a louca dos números redondos fica feliz quando abre a sua conta do youtube e descobre que tem 2100 inscritos eba tum 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 soltando fogos de artifícios isso faz com que o youtube veja o seu canal por isso que a gente pede para se inscrever para dar joinha nos vídeos se você não sabe como se inscrever no canal aqui no youtube eu vou explicar para vocês aqui ó você vem nesse cantinho a tela do seu computador está assim você abriu o youtube você procura lá no youtube o ponto com barra c barra leiladinizblog1 ou se você colocar aqui no campo de buscas leiladinizblog tem que ser leiladinizblog1 porque eu tenho uma homônima atriz vai aparecer aqui ó só clicar na minha fotinho aí vai abrir o meu canal você vem aqui na lateral no canto direito tá vendo aqui onde tá a mãozinha da seta fazer login eu vou fazer login com a minha senha antiquíssima você faz com o seu e-mail acho que digitei errado e pronto você estará logado tá vendo aqui em cima está mostrando que eu tô com a minha conta logada minha fotinho que escolhi para deixar lá no perfil da conta estando logado na sua conta ou seja se você digitou a sua conta do gmail ea sua senha você estará logado no sistema basta você vir aqui embaixo e clicar em inscrever-se não é necessário se inscrever em seu próprio canal eu não tenho como me inscrever no meu próprio canal mas você vem aqui clica em inscrever-se e pronto digito seu e-mail e senha se você ainda não estiver logado e se estiver logado é só clicar em cima do inscrever-se que você vai computar e se pode ser o 2101 faça alegria da leilinha aqui gente inscreve-se aqui no canal e você pode receber daí na hora que você se inscreve você vem nesse cantinho aqui ó e escolhe se você quer receber notificações no meu não vai dar porque eu já tô logada e o canal é meu pertence a mim mas se você vier aqui ó nesse desenho você vai pedir que quer receber notificações vai vir uma notificação no seu e-mail ou no seu celular se estiver cadastrado ajuda na divulgação gente obrigada por tudo beijinhos mil fiquem com deus e tchau